Bom dia, hoje é o dia 27 de julho e nós terminaremos então hoje a nossa meditação sobre a graça no capítulo 9 da epístola de Paulo à igreja de Roma. E eu vou ler então com vocês do verso 30 ao verso 33 do capítulo 9. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei? Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que oponem-se a uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo e todo aquele que crer nela não será confundido. Nos diz Paulo citando Isaías 26 e Isaías capítulo 8, dos textos que vêm de capítulos diferentes de Isaías. Ele vai terminar então esse capítulo que ele começou falando sobre a eleição, como Deus havia escolhido Jacó, como Deus rejeitou o irmão de Jacó, como Deus endureceu o coração de Faraó, como Deus escolheu Isaac. E esse texto termina então falando das escolhas que a gente vai fazer. E nós temos duas escolhas aqui. Ou nós vivemos pela fé, ou então vivemos baseado naquilo que a gente mesmo pode produzir. O povo que estava próximo da lei, que tinha os oráculos de Deus, que conheciam as profecias, muitos desses não entraram no reino de Deus. Por quê? Porque eles tentaram entrar pelo próprio esforço religioso. Os romanos e outros gentios, que inclusive nem estavam buscando essa justiça de Deus, que nem a conheciam, quando eles ouviram muito o anúncio do Evangelho, através do Paulo, por exemplo, e através daquelas testemunhas invisíveis, que nem sabemos quem era, um comerciante, tanta gente que viajava na época, que quando foram para Roma levaram o Evangelho até Roma, porque vocês sabem que não foi o Paulo que fundou a igreja de Roma. Interessante que essas pessoas que não estavam buscando essa justiça, quando eles ouviram falar da justiça de Deus, eles a aceitaram pela fé. Então entraram no reino de Deus pela fé. Então citando Isaías, ele nos mostra que a mesma rocha que edifica é uma rocha de escândalo. A palavra, e aqui para escândalo, é escandalão, traduzido como escândalo aqui em português, essa pedra de escândalo foi enviada para ser pedra de esquina, pedra angular, como vai dizer Pedro na sua primeira epístola. Mas percebe que o mesmo Jesus que salva se torna uma pedra de escândalo para muitos. Quando você baseia, quando a sua busca é baseada no seu próprio esforço, você tropeça na rocha que é Cristo. Olhem para a vida dos religiosos na época de Jesus. Estavam tão próximos do reino porque conheciam as leis, conheciam as profecias, mas não entraram no reino de Deus. Porque a busca era uma busca da auto-justiça. Era uma busca da justiça pelo esforço próprio. O único salário que tem na Bíblia é a morte, que é o salário do pecado. Se não, a salvação, a justificação pela fé, a redenção, a adoção, são presentes da graça de Deus. A salvação é um presente, a morte é um salário. Pedro vai também citar uma parte desse texto de Isaías, na sua primeira carta, no capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para aqueles que creem, Cristo é precioso. Para aqueles que não creem, Cristo é uma rocha de escândalo. É uma rocha de escândalo. Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Que coisa triste de ser destinado a tropeçar. Que coisa triste de tropeçar naquilo que deveria edificar a sua vida. Que coisa terrível é de tropeçar na pedra que traz vida eterna. Ontem, no nosso sermão aqui na igreja, aqui na França, nós falamos sobre o cairós de Deus e sobre a oportunidade que a gente perde, que muita gente perde. Jesus, quando, antes de começar a paixão dele em Jerusalém, ele olha para a cidade e diz, você será destruída. Porque você não reconheceu a visitação. O tempo, o cairós da visitação de Deus. Jesus é Deus conosco, Emmanuel. Jesus se revela, contando parábolas, ele explica como o reino de Deus funciona, ele ressuscita mortos, ele cura enfermos, ele prega o evangelho do reino de Deus e as pessoas preferem suas próprias justiças. Preferem a religião. E Jesus vai dizer, que pena. Você será destruída porque você não entendeu o tempo da visitação de Deus. Que coisa triste de viver do lado do reino e não entrar. Minha gente, que possamos tomar posse da graça de Deus e não a rejeitar. Tomarmos posse do presente maior que Deus nos deu. Jesus Cristo. Você pensou que fosse o paraíso. Muita gente quer ir para o paraíso. Mas o paraíso sem Jesus é um inferno. Se você não conhece Jesus, você está no inferno. Jesus é a vida eterna. Que Deus te abençoe.